Meu Deus do céu. E quem te cancela? É muita gente de dentro ou muita gente de fora? Os religiosos te cancelam? O pessoal de fora da igreja me abraça. Meu Deus. Cara, é porque eu tô com a mente muito em Cristo, cara. Porque senão eu saia pro mundão, curti com a galera. O pessoal de fora da igreja me abraça muito, cara. Sabe? Chegou pra mim um áudio de um amigo falando assim Cara, eu passei na boca de fuma aqui e os caras da boca de fuma estavam falando aleloia. Que legal. Falei, pô, top, né? Tá bom, mas o pessoal da igreja me bate muito. Carente, poxa. Cara, há pouco tempo. Eu vou até levantar a bandeira aqui. Há pouco tempo, a digital influência Patrícia Ramos postou um vídeo no TikTok dela falando uns motivos dela ter parado de fazer conteúdo gospel, conteúdo cristão. O que a Patrícia faz hoje, ou deixa de fazer, não me diz respeito. Se ela posta foto de biquíni, posta foto de maior, ou faz, acontece, não me diz respeito. Mas eu, que sou um digital influencer gospel, tenho que concordar com o que ela falou. Tem verdade no que ela falou. É muito chato fazer conteúdo pra crente. Meu Deus, olha aí. Cara, se você bota um vídeo brincando, você é muito brincalhão. Se você bota um vídeo sério, você é religioso. Bota um vídeo cantando, fazendo melismas, você quer se aparecer. Se você bota um vídeo só cantando puro, o vídeo é muito simples, muito parado. Aí se você bota um vídeo se arrumando, é vaidade. Pô, eu boto uma foto no meu Instagram, o pessoal me chama de vaidoso. Tá entendendo? Crente me chama de vaidoso. Então, assim, o pobre povo crente, cristão, acaba, sabe, desgastando a gente, não só a Patrícia Ramos, como também teve aquele outro, o Ed, não sei se você conhece o Ed, que ia fazer as frases motivacionais, embolava tudo, não estava tudo errado. Ele também gravou um vídeo assim, falando que não tem como fazer conteúdo pra crente, porque, cara, o crente suga os outros, cara. Crente é muito chato. Nada tá bom pro crente. Eu acho que até Deus se revolta. Revelou. O crente, Deus, me dá um carro. Aí Deus vai e manda um gol. Pô, Deus, gol? Tu pediu carro, pô. Me dá o melhor. Aí Deus vai lá e dá, não sei, o Honda Civic 2011. Pô, 2011? Mas é um Honda Civic, pô. Ah, Deus, pô, sei lá. Aí Deus vai, sei lá, e dá um outro carro. Melhor. Pô, esse aqui pode ser melhor. O crente nunca tá satisfeito com nada. Com nada. Então, assim... É igual só a chuva, né, irmão? Você choca? Exato. Você tá só com a chuva. Cara, o crente é muito chato pra fazer conteúdo pra crente. Muito chato. Mas essa galera... Fala aí, Pacheco. Fala aí, Pacheco. Fala, fala.